Música Eu sou um apaixonado pelo São Francisco desde criança A história desse museu começou em 2001 Quando nós fizemos uma exposição comemorativa dos 500 anos do Rio São Francisco E essa exposição foi visitada lá na cidade de Traipú por 6 mil pessoas Então isso despertou na gente uma coisa que a gente não tinha enxergado E aí nós transformamos no museu Esse museu é um complemento na nossa luta de 50 anos em defesa do São Francisco Trabalhando com a educação ambiental E o museu é esse instrumento que nós criamos Para transformar essa juventude, as crianças, as barranqueiras do São Francisco Em defensores do Rio Esse Rio tão maltratado que nós amamos tanto Que todo mundo é apaixonado Mas que está morrendo Infelizmente está morrendo E essa luta nossa justamente para tentar dar vida a ele Fazer com que ele não desapareça E assim, vamos lá E aqui é um pouco do passado e também do presente. Aqui o museu ele retrata, são 17 painéis ambientais, ambientais focando desertificação, desmatamento, queimada, assoreamento, salinização, todo esse esgoto, todo esse processo de depredação que é do planeta e que está focado aqui na Bacia do São Francisco, não é diferente. Além disso, nós focamos a questão cultural, a questão dos costumes, dos atos, das lendas. Então aqui a gente centraliza praticamente tudo que diz respeito ao São Francisco. E como é que você montou o material da região? Não, esse é o material, as peças antigas são adquiridas ao longo da bacia. O São Francisco são seis estados do Distrito Federal, isso aí cobre 507 municípios, 168 afluentes, isso representa uma área de 7% do Brasil. E nessa área a gente tem aqui peças representativas desses lugares, tentando cobrir a bacia, contando a história, os hábitos, a maneira de explorar economicamente, fábrica de rapadura, fábrica de farinha, balanças antigas, máquina de escrever, gramofone, grafonola. Então a gente traz um pouco do hábito do Ribeirinho, dos costumes, da história, livros também. O museu tem uma biblioteca, hoje com em torno de uns 350 livros só sobre o São Francisco. Inclusive o São Francisco hoje é um dos livros mais fotografados do mundo. São Francisco, nós temos aí em torno de uns 29 livros publicados com fotografias e temos mais uns 10 projetos de livros fotográficos do São Francisco. Então o São Francisco hoje, talvez seja um livro com certeza, talvez não, com certeza, o Rio mais fotografado do mundo, apesar de estar morrendo. E ele tem uma contradição, é que quanto mais ele se aproxima, quanto mais ele se fica fragilizado, mas fica bonito. E impressiona os seus visitantes e acha que ele está com vida, mas ele realmente está encolhendo, a sua água está diminuindo, ele está assoreando, os esgotos maltratam. E esse processo aí, é isso que a gente quer combater. Nossa missão é essa, é levar para a juventude, para as crianças, para que essa geração vindoura possa mudar esse quadro tão triste do nosso querido São Francisco. Qual a mensagem para que tivesse esse vídeo, diante da situação, é que hoje o São Francisco vive um paciente da UTI, qual é a sua mensagem? Ali, eu até fico, sabe, eu não gosto de falar da morte do Rio, porque isso me toca muito, mas em 1980 nós fizemos uma campanha em defesa do Rio, onde nós escrevemos um pequeno poema que dizia, a pureza de um pingo d'água do velho Chico hoje nunca poderá ser igual a de uma lágrima tardia, mesmo sincera. Na verdade, a nossa mensagem era de que não adianta chorar lá na frente, o choro tardio não vai resolver, mesmo sincero. E é esse choro tardio que a gente quer evitar com essa luta, com esse museu, visitando as cidades da bacia e levando essa mensagem de sofrimento do Rio de que a gente tem que ter responsabilidade, dos nossos políticos, principalmente, dos gestores, principalmente. Então, esse processo é um processo difícil, a gente tem que, além de convencer as pessoas de que o Rio está morrendo, você mobilizar a sociedade para que os políticos tenham responsabilidade no trato com esse Rio que simboliza o país e foi praticamente os primeiros caminhos da sua interiorização. Então, tudo isso está num conjunto tão importante para a nossa história, para a nossa cultura, mas, infelizmente, tão maltratado, tão desprezado, tão abandonado. Fala-se em transposição, fala-se em revitalização, mas só tem dinheiro para transposição, quer dizer, ajudando, não é que a transposição vá matar, mas ajuda a matá-lo, né? Menos água nele, mais problemas nele e é isso que a gente quer ver se evita, né? Mobilizando a sociedade, mas é difícil mobilizar, o ser humano é muito complicado, é muito imediatista e a coisa fica difícil da gente resolver, né? Mas vamos ter fé do que a sociedade, do que o poder público, do que os nossos políticos, com essa mudança aí da mentalidade, com essas cobranças, com a ética, com a nova introdução da ética aí que nós esperamos que mude tudo e a gente também, do ponto de vista ambiental, tenha mais responsabilidade e compromisso, principalmente com esse nosso querido Rio. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto